Olá pessoal, voltamos mais uma vez com a câmera no zoom máximo. Vamos acompanhar o que temos no dia de hoje, 8 de agosto de 2011. O dia está bonito hoje, muito calor. Tive que sofrer um pouco para subir aqui em cima. Mas vamos lá. 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 O trabalho continua, pessoal. 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 O trabalho continua. O trabalho continua, pessoal. O trabalho continua.